Música Pessoal, a gente está anunciando então aqui a presença do professor Mosch Postone É muito, é muito alegria que a gente... A gente acha assim muito importante esse momento Porque para alguns, algumas, esse é o segundo momento Que a gente tem o professor Postone aqui conosco Já que ele foi um dos participantes do seminário internacional Que nós realizamos no ano 2000 Que contou também com a presença de Robert Kurz, Norbert Trenk Anselm Iap, Dieter Heidmann Foi um momento realmente muito importante Dessa trajetória nossa da crítica do valor E dessa nova abordagem teórica Que o professor Postone foi pioneiro Exatamente essa reinterpretação da teoria crítica do Marx A gente acha importante registrar aqui também os nossos agradecimentos Ao pessoal da Dulce Tanto a gestão passada como a gestão atual Manteve o compromisso de realização do debate aqui O pessoal da Universidade Federal do Ceará Que garantiu também, sem o apoio da Universidade Do CETRED, da Fundação de Cearens que Pesquisa e Cultura Jamais nós teremos condições de realizar esse evento Assim como também alguns companheiros do movimento sindical Que também contribuíram para que nós pudéssemos realizar este evento E como não poderíamos deixar de falar A editora Boitempo, que foi quem tomou a iniciativa De trazê-la a São Paulo Participar do Seminário de Cidades Reventas E com isso criou a oportunidade para que nós pudéssemos Estar aqui com o professor Postone É uma alegria também ter entre nós o Benjamin Que é o filho dele, que veio acompanhando Para viabilizar para receber o evento Bom, a gente Quero agradecer também a participação da Beatriz E do Nicolas Que vão fazer a tradição simultânea E o pessoal aqui O Paulo Orlando O Fernando O Neto O Regis A Sandrinha O pessoal da Noa.tv Que está aí tentando viabilizar essa transmissão Ao vivo E também o registro desse momento importante Eu vou passar rapidamente aqui para o Jorge Jorge Paiva Para que ele possa fazer algumas observações Do ponto de vista da produção teórica Crítica do professor Postone E em seguida a gente passa para ele Jorge Com base na análise de Marx Tentarei desenvolver essa compreensão do capitalismo Separando conceitualmente o núcleo fundamental do capitalismo Das suas formas do século XIX Mas esse desenvolvimento coloca em questão Muitos pressupostos básicos Das interpretações marxistas tradicionais Por exemplo Não analisa o capitalismo Primariamente em termos de propriedade privada Dos meios de produção Ou de mercado Pelo contrário Como se tornará claro Conceitua o capitalismo Em termos de uma forma historicamente específica De interdependência social Com um caráter impessoal E aparentemente objetivo Essa forma de interdependência Se realiza por intermédio De relações sociais Constituídas por formas Determinadas de prática social Que não obstante Se tornam quase independente Das pessoas encajadas nessas práticas O resultado É uma forma nova E crescentemente abstrata De dominação Que sujeita as pessoas A imperativos e coerções estruturais Impessoais Que não podem ser Adequadamente compreendidos Em termos de dominação concreta Por exemplo Dominação pessoal ou de grupo Que também gera uma dinâmica história contínua Eu estou destacando um pequeno trecho Da introdução do livro De Lógico Postone Quero destacar outros aqui Bem rapidinho Esse livro Teve sua origem Há alguns anos Quando Como estudante De pós-graduação Tive o primeiro contato Com os Grundrists de Marx Na época Impressionou-me Um grande alcance De suas implicações Que me sugeriram Uma reinterpretação Da teoria social crítica Matura de Marx O que romperia Com algumas suposições Centrais do marxismo Tradicional Ocorreu-me também Que essa reinterpretação Poderia fornecer Um ponto de partida Para uma análise persuasiva E sofisticada Da sociedade moderna Este livro Defende Que a crítica Da economia política Do Marx Maduro Tal como Esmoçada nos Grundrists No capital Fornece as bases Para uma teoria Crítica Da modernidade Diferente De relevância Contemporânea No coração Dessa reinterpretação Está uma Inversão Fundamental Do sentido E da importância Da marxiana Categoria Chave do trabalho Enquanto Nas interpretações Marxistas Tradicionais O trabalho Constitui O ponto de vista Da crítica De Marx A modernidade Capitalista E a base De uma possível Ordem Social Pós-capitalista Na interpretação Desenvolvida Aqui O trabalho Constitui Um objeto Fundamental Da crítica De Marx Bom Nós falamos Nós falamos aqui Na referência Da crítica Do trabalho Que nos remete Para uma viagem Do ano 2000 Quando nós descobrimos Nos deparamos Com o livro Do postão Que não estava Traduzido Em português Queria ressaltar Inclusive o esforço Do professor Agamenon Na época Que não só Traduziu o texto Os dois textos Que nós publicamos Como preparativo Ou seminário Como depois E empreendeu A tarefa De traduzir O livro Uma salva Professor Agamenon Pelo esforço Que nós estamos Nesse contato Com a obra A gente experimentou Realmente Uma emoção Muito forte Porque Pelo que me consta E o autor Poderá me corrigir Depois Ele foi Um pioneiro Na abordagem Dessa descoberta Ou redescoberta Do núcleo Fundamental Do capitalismo Na opinião Do Marx Ele captou Aquela famosa Passagem Que ele reproduz No livro A troca Do trabalho Vivo Pelo trabalho Objetivado Ou seja A contradição Do capital Trabalho assalariado É a última Manifestação Do valor Da produção Fundamentada No valor Essa coisa Para nós Como vocês Já sabem Ocasionou Uma reviravolta Na nossa atuação O que nos levou A modificação Total Da atividade Que nós tínhamos Na cidade É evidente Que uma virada Daquela Foi considerada Como uma loucura E descobrir Que tinham Outros loucos Na terra Que estavam Comungando Dessa opinião Foi uma alegria Realmente Descomensurada Coisa impressionante E isso Evidentemente Porque nós Estávamos pensando E nós não aceitávamos A ideia De que estávamos Sozinhos Nessa descoberta E nós nos deparamos No seminário Com uma envergadura De elaboração Teórica Muito consistente Inclusive Do professor Moistre Postone Isso nos alegrou Muito E o debate A discussão Nos levou Já tinha nos levado E isso fez com que Nós não pudéssemos Desenvolver o processo Do debate Da discussão E depois do seminário Em contato com ele Essa coisa Está acontecendo agora 15 anos Depois Do seminário Então a gente quer expressar Ao professor E ao Pedro Alegria Por estar recebendo Eles aqui novamente Aqui em Fortaleza Está fazendo exatamente Essa discussão Com a tradução Do livro Feita pelo Boitempo Que nós fizemos Um pré-lançamento Aqui Um debate Da obra Chamar a atenção De todos nós Para a importância Da leitura Da pesquisa Inclusive falamos Com ele ontem Para a possibilidade De ele marcar Uma data Para um período Mais longo Aqui em Fortaleza Para que nós pudéssemos Fazer uma programação Dado que o livro É volumoso Tem uma série De elementos aqui Que não são De fácil Abordagem E entendimento Então precisará De um debate Intenso Constante E etc Então a gente Estava pensando Como nós tentamos Fazer com o Kurtz E infelizmente Não conseguimos realizar Porque ele Se despediu da gente Na época Que foi marcado Então a gente Que está apostando Nesse desdobramento E nós queríamos Chamar a atenção De que Há uma leitura Do livro Que tem alguns Elementos Da abordagem Que evidentemente Nós vamos Puxar aqui No debate E vamos perceber Que Postone Fez com que A obra Que ele editou Em 93 Se mantivesse Na íntegra Porque o foco Que ele quer Desenvolver É exatamente O que eu Resumidamente Lia aqui a pouco Ele quer manter Essa análise A interpretação Que eu faço É que A insistência dele É que se nós Não tivermos Com clareza Disso É impossível Pensar Abra uma perspectiva Realmente Importante E permite Um diálogo Nós temos No Postone Um interlocutor Uma pessoa Que é possível Aberta Quer discutir Quer debater Evidentemente Que nós temos Uma trajetória E opiniões Diferenciada Em alguns aspectos Por exemplo Com relação A crise Que o livro Não pega O problema Da relação Do trabalho Qual é mesmo A natureza Do trabalho Quando fica Essa questão Do abstrato E do concreto A reconstrução Ou seja A ótica Da crítica Ao capitalismo Pelo capital E não só Pela mercadoria O Putz usa a expressão E deve ser Do conhecimento dele A questão Do individualismo Metodológico Que ele chama A atenção Na obra A Dinheiro sem valor Recentemente Traduzido Pela Antigona Em Portugal E nós tivemos Acesso ao livro Então Esses elementos E a questão Mais importante Para nós É o problema Do sujeito Ou seja Do antissujeito Que é um problema Que configura Um tipo De concretude Da análise Prática Da atuação Prática Para configurar Uma sociedade Pós-capitalista Mas tudo isso É de uma riqueza Tamanha A obra Permite você Realmente voar Eu lembrei Do Rosdowski Naquele trecho Que ele chama A atenção Para a passagem Dos cundris E destaca A necessidade Do voo Um voo genial Onde a troca Desse trabalho Vivo pelo trabalho Objetivado Abrir uma possibilidade De você entender O que é o fundamento Do capitalismo E portanto Vislumbrar Uma perspectiva De superação Então a gente Quer Agradecer A presença De vocês E ao professor Que está fazendo Um tour Pesado Passou por São Paulo Capital Foi a Campinas Em São Paulo Em São Paulo Ele teve Três momentos Dois momentos Em Campinas Três Está vindo a Fortaleza Amanhã está no Rio De Janeiro Para participar Que uma promoção Inclusive Do próprio Crítica Com a Boitempo E o sindicato Dos jornalistas Lá do Rio Estão fazendo Promovendo o debate Então nós queremos Agradecer Esse esforço Essa luta Que ele está fazendo Do ponto de vista De uma dificuldade Inclusive física Que ele está tendo Esse esforço Imenso Que ele está fazendo E a gente Quer agradecer Fortemente Ao professor Costone Esse esforço Essa vida E essa colaboração Para o debate Vamos aproveitar Isso aí Esse momento Excepcional Que nós estamos Tendo na cidade E vamos apostar Na continuidade Vamos ver se o Benjamin Ele e a esposa Possam vir à Fortaleza Para que a gente Possa ter um seminário Que é longado De discussão De debates E de crescedores Obrigado Professor Postone Who could be said To have had A significant influence On historical practice It could also be argued However That the historical practices Of each generation Has given rise To its own march From the positivist march Of the late 19th century Through the anti-positivist Hegelian march Of the 1930s And 1940s Through the existentialist And then structuralist march Of the post-war decades Of the post-war decades This variegated Tradition As a whole Seemed to have been Superceived Several decades There was a turn away From approaches Inspired by Marx And the emergence Of other kinds Of critical Theoretical approaches Such as Post-structuralism And deconstruction E a desconstrução Nevertheless I am going to argue That recent historical Development suggests That Marx Has renewed significance For historical practice The far-reaching Transformations Of the world In recent decades Have dramatically Indicated That critical Social analysis Must be centrally Concerned With questions Of historical Dynamics And large-scale Structural Anger If it is to be Adequate To our Social Universo They have Starkly revealed The fundamental Limitations Of newer Critical approach As a Tent To grasp The contemporary World A focus On such Transformations Ultimately Pointed A fundamental Rethinking Of what is meant By history And plurality A rethink That I argue Can then To be That case On the basis Of a fundamentally Reinterpreted Critical Theory of Capitalism Rather than Considering Temporality As a Pre-given Unmoved Frame Within which All forms Of the Social Moved The theory I'm suggesting Grasps Capitalism As a Very Peculiar Organization Of Social Life That Constitutes Its own Historically Specific Temporality It does So Inasmuch As it Is structured By unique Forms Of social Mediation That are Increased And plural These forms Underlie A peculiar Historical Dynamic That is Both As I'll Try to Show Historically Specific And Global The Temporalities Of capitalism Are not Extrinsic To it But are Intrinsic To its Structuring Social Forms The Idea That The Temporal Dimension Of Capitalism Is Historically Specific Imprimes That The Framing Conditions For Historical Investigations Of The Modern World Are Also Historically Specific This Interest Suggest That Historical Investigations Must Seek To Be Adequate To The Temporality Of This Object Of Inquiry Rather Than Approaching All Human Societies With The Same Concept Of Temporal Processes Temporais My Focus On The Historically Dynamic Character Of Capitalist Society Responds To The Massive Global Transformation Of The Past For Deadly This Period Is Characterized By The Unraveling Of The Second World War Two State Centered Fortes To The Collapse Or Fundamental Transformation Of Party States And Their Commanding And The Emergence Of Neoliberal Capitalist Global Order These Developments Can Reference To The Overarching Trajectory Of Sixth Centric Capitalism In The 20th Century From It From Beginning In World War One And The Russian Revolution To Its High Point In The Decades Following World War And Its Declined After The Year In 1970 What Is Significant About This Trajectory Is Global It Encompass Western Capitalist Countries And Communities As Well As Colonized Lands And Decolonized Countries Although Differences In Historical Development Are Critical From Our Perspective In The 20th Century They Appear More As Different Inflections Of A Common Pattern Than As Fundamentally Different Developments These General Developments Occurred Regardless Of Which Parties Were In Power And Were Paralleled By The Post-war Success And Such Quick Rapid Decline Of The Soviet Union And The Far-Drawn Transformations Of China Such General Development Cannot Convincingly Be Explained In Conclusion Terms They Strongly Suggest The Existence Of General Structural Constraints On Political Social And Economic Decisions As Well As Dynamic Forces That Are Not Fully Subject To Livish Control At The Same Time They Call It To Question Any Linear Notions Of Instructional Development Whether Liberal Or Baderian Formation These General Considerations Also Suggest That The Theoretical Focus On Agency And Distinguency In Décadas Recentes Was As One Sided As A Structural Functionalism Superceded Functionalism Estrutural Is Structural Functionalism Achieved Widespread Currency During The High Tide Of State Central Capitalism The Focus On Agency Has Done So During The Neoliberal Hipote Neither Approach However To Stigmatize Their Own Relations To Their Historical Contextos Historic This Suggest That Unlike Such Approaches A Critical Theory Must Be Able To Problematize Its Own Historical Situation That Is A Critical Theory Should Be Reflective Consideration Of These Overarching Patterns Suggest In Port Of The Reunion Encounter With Marx For People Political Economies For The Problematic Of Historical Dynamics And Overstructural Change Is At The Very Heart Of That Critic Nevertheless The History Of The Last Century Also Suggests That An Adoquially Critical Theory Must Differ Fundamentally From Traditional Marx Capitalism Capitalism By Which I Mean A Generally Interpretive Framework In Which Capitalism Is Analyzed Facially In Terms Of Class Relations That Are Rooking In Private Property And Mediated By The Market And Social Domination Is Uncensored Primarily In Terms Of Class Domination And Exploitation Within This Basic Framework That I Am Calling Traditional Marxism There Have Been A Broad Range Of Approaches That Have Generated Powerful Economic Political Social And Cultural Analysis Nevertheless The General Framework Itself Has Become Its Limitations Has Become Increased Evident In Life Of 20th Century Historical Development These Developments Include The Non Emancipatory Character Of Activity Interest In Socialism Real The Historical Trajectory Of Its Rise And Decline Which Paralleled That Of State Intervention Of Capitalism Suggesting They Were Similarly Located Historically The Growing Importance Of Tiny $50 In Advanced Technology Production We Seem To Call In Question The Labor Here With That And I'll Come Back To That Growing Criticisms Of Technological Progress In Growth Which Opposed The Productivism Of Traditional Marxism And The Importance Of Non Class Based Social Identities Not Base In Class Social Together These Various Factors Suggest That The Traditional Framework No Longer Can Serve As A Point Of Departure Or Adequate Critical Social Theory In Other Words Consideration Of The General Historical Patterns That Characterize The 20th Century Calling To Question Both Traditional Marxism With Its Affirmation Of Labor And History As Well As Post Structural Understanding Of History As Essential Contigente Essential Contigente 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 Such Consideration Does Not Necessarily Negate The Critical Insight Contigente 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 Sabidamente That If History Is Understood As The Unholding Of An Imminent Necessity Delineate It's A Form Of Unfreedom Now I Want To Suggest That This Form Of Unfreedom Is Precisely This Which Is The Central Object Of Marxist Critical Critical In In His Mature Theory History Understood As An Imminently Driven Directional Dynamic Is Not A Univer Of Human Social Neither However Is Historical Contigency Rather Marx Grounds The Historically Dynamic Character And Structural Factors Of The Modern World In Imperatives And Constraves That Are Historically Pacific Capitalist Society That Can Be And Have Been Reified And Projected Off The Means Of Life In General What I'm Suggesting Is That Part Of Doing History Of Marx Grounds This Directional Dynamic In The Category Of Capital Thereby Grasping It As A Form Of Heteronomy A Form Of Dominion This Critique Therefore Is Not Under From The Standpoint Of History And Labor As In Traditional Marxism On The Contrary The Historical Dynamic Of Capitalism And The Seemingly Ontological Centrality Of Labor Have Become The Object Critique Of Marx This Is The Reversal That George Spoke About By The Same Token Marx History Theory No Lawyer Supports To Be A Transhistorically Valid Theory Of History Of Socialism But Is Autoprocentemente Historicamente Específica Possessão E Tais Questões A Qualquer Abroad De Que Vai Universal Transhistorical Beliving The Trust Of Marx's Analysis In This Entails A Critical Totality As Dialectical Logical As Expressions Of The Temporarily Dynamic Form Of Domination Characteristic Of Capitalist Society And The Critique Seeks To Uncover The Conditions Of Their Overcome This Differs Fundamentally From Post-Structuralist Critics Of Totality And The Historical Logic That Exists On The Antological Primacy Contingency Primacy Of Contigência Critica De Marx Different Fundamentally From The Of Its Approaches In As Much As It Doesn't Regard As History As A Narrative That Can Be Gotten Rid Of Dispersibly But As The Expression The Real Expression Of A Structure Of Temporal Domination Temporal This Point Of Any Attempt To Recover Historical A Chance Histórica By Insisting On Consistency In Ways That Deny Or Expure The Temporally Dynamic Form Of Capital Is Ironically Profundamente Desempoderante Now I've Given You A Bunch Contentions And They're Based On A Relief That Reconsidered The Most Fundamental Categories Of Marx's Mature Critique With Reference To The Heteronomous Dynamic That Characterizes Capitalism Within The Traditional Framework Categories Such As Value Commodity Humans In In Nature Which Is Posited As A Source Of Wealth In All Societies In Capitalism However Within This Framework Labor is Hingered From Being Fully Realized And In In Which Labor Has Openly Emerged As The Regulating Principle Of Social Life This This Is Is About Socialism As The Self Realization Of The Proletariat Labor Here Provides The Standpoint Of The Critical Capitalism A Close Reading Of Marx Of The Political Political Economic Economy However Calls Into Question The Presupposition Of The Traditional Interpretation First Of Marx Indicates That Its Fundamental Categories Should Not Be Understood Simply As Narrow Economic Categories But As Forms Of Being As Determinations Of The Mode Of Existence In The World That They Are Historic Terms Like Commodity Capital Are Historically Specific Forms Social Being That Are At One Subjective And Objective Moreover And This Is Crucible Those Categories Should Not Be Understood As Transhistorical But As Historically Specific To Capital Society Even Categories Such As Money And Life That Appear Transhistorical Because Of Their Abstract General Characters Are Valid In Their Abstract Generality Only For Capitalist Society This Applied To The Categoria Value In The Good Listen Marks Explicitly Prevent Value As What He Calls The Foundation Of Group Offer Not Value As A Form Of Wealth Wealth Start To Capitalism That Is Constituted By Direct Human Labor Time Expand Nature He Distinguishes It From What He Calls Real Wealth Which Is A Function Of The Output Of Good And Is Based On Natural And Social Factors Including Wealth Much Would To Outline The Fundamental Contradiction Of Capitalism As One Between Value And The Results Of Its Own Development The Dual Character Of Capitalism Underlying Social Form On The One Hand Generate Huge Increases In Productivity Giving Rise To The Historical Possibility That Value Could Be Abolished And That Production Could Be Organized On A New Basis One Not Dependent On The Expenditure Of Direct Human Labor And Production At The Same Time However Value Remains The Necessary Condition Of Capitalism This Contradiction Between The Potential Generated By The System Based On Value And Its Actuality That It Remains Based Based On Value Indicates That For Mark The Abolition Of Capitalism Entails The Abolition Of Value And Value Creating Labor This This Inclives That Far From Signifying The Self Realization Of The Boletarian The Abolition Of Capitalism Would Entail The Self Abolition Of The Boletarian Capitalism Capitalism Is The Book That Capitalism Is The Rigorous Elaboration Of This Analysis It Begins With The Category Of Commodities Which Is Treated By Marx As A Historically Specific Social Forum That Constitutes The Defining Core Capitalism Modernity It Does Not Refer To Commodities As They Exist In Many Societies The Analysis Value Use Value Etc Only Is Of The Commodity As The Form Of Capitalism Marx Sought To Unfold The Nature And Underlying Dynamic Of Capitalism Modernity From This Point Of Departure From The Modernity At The Heart Of His Analysis Is The Idea That Labor Capitalism Is Not Only Labor As We Commonsensically Think Of It As Concrete Labor As An Activity Mediating The Interactions Of Humans And Nature But Labor Also Has A Unique Socially Mediating Function Marx Talks Is Abstract Labor That Is Not Intrinsic To Laboring Activity As Time Let Me Elaborate In A Society In Which The Commodity Is The Basic Structuring Category Of The Whole Labor And Its Products Are Not Socially Distributed By Traditional Norms Or Overt Relations Of Power As Is The Case In Other Societies Instead Labor Itself Replaces Those Relations By Serving As A Quality Objective Means Of Obtaining The Products Of Others As Serving Is Such A Means Labor And Its Products Effectively Undermine And Pre Amp That Function On The Part Of Other Social Relations It Undermines Early A Bonds Of Social Relations In Marx's Mature Works The Notion Of The Centrality Of Labor To Social Life Is Not A Transhistorical Proposition About Human Social Life It Does Not Mean That Material Production Is The Most Essential Dimension Of Social Life In General Or Even Of Capitalism In Particular Rather It Refers To The Historically Specific Constitution By Labor In Capitalism Of A Peculiar Form Of Social Mediation That Fundamentally Characterizes That Society According To This Analysis The Social Relations That Most Fundamentally Characterize Capitalist Society Are Very Different From The Qualitatively Specific Social Relations Such As Teenship Relations That Characterize Other Societies What Ultimately Structures Capitalist Society Is A New Form Of Social Relations That Is Abstract Quasi Objective Formal General And Homogeneous The Abstract Expression Of The Abstract Character Of The Social Mediation Underline Capitalism Is At The Same Time Expressed By Its Form Of Wealth As Noted About Marx's So-called Labor Theory Of Value Frequently Has Been Misunderstood As A Labor Theory Of Wealth As A Theory That Argues That Labor At All Times And In All Places Is The Only Social Structural Wealth Marx Analyzes Value However As Historically Specific Bound To The Historically Mutual Of Labor In Capitalism Similar To The Distinction Marx Draw In The Capital In Das Kapital It Explicitly Distinguishes Value From What He Calls Material Wealth Which Is Measured By The Amount Produced And Is A Function Of Knowledge Social Organization And Natural Conditions In Addition To Labor Value The Dominant Form Of Wealth In Capitalism Is Constituted Only By The Expenditure Of Social Necessary Labor Time Of Schipton Ex Within The Framework Of Marx's Analysis The Commodity Has A Dual Function And This Dual Character Gives Rise To A Complex Temporal Dynamic What's Very Significant In This Regard Is Marx's Analysis Of The Magnitude Of Value In Terms Of Socially Necessary Labor Time This Is Not Descriptive But Delineates A Socially General Over Compelling Norm Production Must Conform To The Prevailing Abstract Overarching Norm In To Generate The Full Value Of The Time Frame An Hour For Example Becomes Constituted Historically As An Independent Variable Now If I Had More Time I Would Tell You How The Hour Before The Fourteenth Century Used To Vari With Disease Now It Becomes An Independent Variable The Amount Of Value Produced Per Unit Time Is Function Of That Time Unit Alone It Remains The Same Regardless Of Individual Variations Of The Level Of Productivity It Is A Peculiarity Of Value As A Temporal Form Of Wealth That Although Increased Productivity Increases The Amount Of Use Value Produced Per Unit Time It Results Only In Short Term Increases In The Magnitude Of Value Produced Per Unit Time Once The Increases In Productivity Become General The Magnitude Of Value Generated Per Unit Time Falls Back To Its Original Level It Is What I Call A Treadmill Every Step Up Goes Back Down Every Step Up Goes Back Down Higher Levels Of Productivity Result In Great Increases In Material Wealth But Not In Proportional Long-Term Increases In Value Per Unit Time This In Term Means Further Increases In Productivity There Is A Drive To Ever Increasing Levels Of Productivity This Has Never Existed In Human Society In Culture This What I Calling A Treadmill Dynamic Both Expresses And Consciousness A Very Peculiar Temporal Form Of Domination The Socially General Abstract Compelling Norm Of Socially Necessary Labor Time Is The First Determination Of The Form Of Social Domination Which Is Fundamental To Capitalism Is The Domination Of People By Capitalism By A Historically Specific Form Of Temporality Abstract Newtonian Time Which Is Constituted Historically With The Commodity Form It Would However Be One Sided To View Temporality In Capitalism Only In Terms Of Newtonian Time That Is As Empty Homogeneous Time Which Many Other Commentators Have Known Once Capitalism Is Fully Developed Its Temporal Forms Generate As I Mentioned Ongoing Increases In Productivity Those Increases Do Not Change The Amount Of Value Produced For Human Time As I Say However They Do Change And It's A Little Complicated The Determination Of What Counts As A Of Time So The Unit Of Abstract Time Remains Constant An Hour Is Just An Hour However Changes In Productivity Push The Hour Forward But The Pushing The Hour Forward Can't Be Measured In Newtonian Time Because It Is The Movement I Know This Is Complicated It's The Movement Of Time Not The Movement In Time I Call The Movement Of Time Historical Time Historical Time Here In Its Interaction With Abstract Time Changes The Form Of Domination That Is I Sorry Changes The Content Of Domination While Retaining Its Form So Unlike Lukács Who Saw Historical Time As Opposed To Abstract Time I Am Arguing That Both Abstract Time And Historical Time Are Forms Of Domination Constituted By Capitalism Within The Framework Of Interpretation The Fundamental Core Of Capitalism Is Characterized And Coming Back By A Historically Specific Quasi Objective Form Of Social Mediation Constituted By Labor That Is Determined Forms Of Social Practice That Becomes Quasly Independent Of The People In Social Practices Including The Bushism The Result Is A Historically New Form Of Social Domination One That Subjects People To Increasingly Rationalized Structural Imperative Distrains That Cannot Adequately Be Grasped In Terms Class Domination Or More Generally In Terms Of The Concrete Domination Of Social Groupings And Of Institutional Incluses Of The State And Or The Economy It Has No Determinant Motives And Although Constituted By Determinant Forms Of Social Practice Doesn't Appear To Switch Vocabularies For A Second I'm Suggesting That Marx's Analysis Of Abstract Domination Is A More Rigorous And Determinant Analysis Of What Foucault Tends To Analyze With His Notion Of Power In The Modern World Moreover Marx's Analysis Of This Reveals The One Side Of Foucault's Notion Of Capillary Power The Form Of Domination Marx Analyzes Is Not Only Secular And Spatial As In Foucault But Also Temporal It Is At One And The Same Time Capillary And Overarch Now This Peculiar Dynamic That I Call The Treadmill Dynamic Is Generative Of A Very Complex Historical Dynamic That Marched Capitalist Society And Usually Theorists Only See One Dimension Of This On The One Hand Capitalism Is Characterized By The Ongoing Transformation Of Production And Of Social Life Everything That Is Solid Melts In Care On The Other Hand This Historical Dynamic Created Entails The Ongoing Reconstitution Of Its Own Fundamental Condition As Unchanging Feature Of Social Life Meaning That Value Is Reconstituted And That Living Labor Remains Integral To The Total Social Process Of Production Regardless Of The Level Of Productivity The Historical Dynamic Of Capital Ceaselessly Generates What Is Need While Also Regenerate What Is The Same Both Are The Same It Both Generates The Possibility Of Another Organization Of Labor And Of Social Life And At The Same Time Hinders That Possibility From Being Realized Now At This Point In Your Talk If I Haven't Lost You I Wanted To Say Something About What Happened When Marx Introduces The Category Of Capital In The Book Of Capital He Uses Exactly The Same Language That Hegel Used In The Phenomenology To Describe The Geist The Self Moving Substance That Is Subject In So Doing Marx Created A Different Pop Of Hegel Than In His Earlier Writings He Is Suggesting That Hegel's Notion Of History Is Having A Logic As The Dialectical Unfolding Of Subject Is Valid But Only For Capital Not For History Moreover Marx Doesn't Identify The Subject With The Poletariat Or Even With Humanity Instead He Identifies It As A Dynamic Structure Of Abstract Domination That Although Constituted By Human Becomes Independent Of Their Wife Note That Within This Framework Categories Like The Historical Subject Postality And The Labor Constituted Have Now Become The Object Of Critics In Marx's Literature Unlike Critics Of Hegel Who Are Rooted In Nietzsche Marx Does Not Say There Is No Logic He Says And That What Characterizes Dominating And Capitalism The Understanding Now I'm Going To Skip 200 Years The Understanding Of Capitalism Complex Dynamics Is Relevant To The Looming Contemporary Dual Crisis That Of Environmental Degradation And The Demise Of Laboring Society I'll Try And Deal With Both Very Good Marx's Categories Of Circumst Value And Capital First Of All They Allow For A Critical Social Rather Than Technological Analysis Of The Trajectory Of Growth And The Structure Of Production In Modern Society Which Is Not The Case When They're Understood Only As Categories Of Class Exploitation The Temporal Dimension Of Value Especially In The Form Of What Marx Call Circus Value Underlies A Determined Pattern Of Growth Which Gives Lives To Increase In Material Well Much Greater Than Circus Value So That You Have To Have Higher And Higher Levels Of Productivity In Order To Generate Smaller And Smaller Increases In Circus Values What This Means Is That There Is An Accelerating Demand For Raw Materials And Energy Which Contributes Greatly To The Accelerating Destruction Of The Natural Environment Within This Framework The Problem With Economic Growth In Capitalism Is Not Only That It's Crisis Ridley As Marx Have Always Argued Rather The Form Of Growth Is Self Would Problem And It's Not A Matter Of Growth Versus Austerity The Form Of Growth Would Be Different If Youth Value Were The Goal Of Production Rather Than Value Now This Approach Also Provides A For Social Analysis Of The Structure Of Social Labor Production In Capitalism It Doesn't Treat The Capitalist Process Of Production As A Technical Process That Is Used By Private Capitalists For Their Own Individual End Rather Marx Analyzes How Production Is Molded By The Capitory Of Capitalism Is Physically Molded By Capitalism Yet Production Yet The Process Of Its Molding Is Contradictive The Drive For Ongoing Increases In Productivity Leads To Be As I Said The Increasing Importance Of Science And Technology In Production This Accumulation Of Social General Knowledge Which Is Promoted By Capital Renders Production Based On Labor Time That Is On Value And Hence Proletarian Labor Increasingly Anachronistic This In Turn Opens The Possibility Of Large Scale Socially General Reductions In Labor Time And Fundamental Changes In The Nature And Social Organization Of Labor Yet Because The Dialectical Value And Use Value Reconstitutes Value It Also Structurally Reconstitutes The Decessity Of Coletarian Labor Hence The Realization Of The Possibility That Capitalism Generates Is Hided By Capitalism In Other Words In Other Words In The Book Das Kapital As In The Grund Research The Contradiction Created Between The Potential Of The System And Its Actuality Inditates That For March The Abolition of Capitalism Would Not Entail The Self- Humanization Of The Working Class Of The Proletariat But In Self- Abolition What I'd Like to do Eu gostaria de fazer o que isso significa para a teoria marxista de acumulação. Alguns de vocês conhecem a nossa marxista de acumulação, que conforme o capital se desenvolve, a ciência e tecnologia tem um papel cada vez mais importante, isso gera uma população excedente, que é o exército reserva de trabalho. Isso muitas vezes foi interpretado, simplesmente em termos de como o capitalismo exerce uma força para diminuir os salários. Também uma crítica do capitalismo foi a capacidade de fornecer um lucro integral completo, também é a base para a noção da queda da taxa de lucro, Isso não é uma ideia de Marx. A taxa de lucro em quebra. Isso é uma ideia da política clássica, eu não sei porque as gerações de marxistas achavam que isso era a grande ideia de Marx, bem. Agora, essas interpretações perdem um impulso importante do argumento de Marx e a sua relevância para a crise de hoje. O capítulo de Marx sobre a acumulação deve ser feito como um ápice de seu argumento que a tendência de longo prazo do custo capital por aumentos constantes na produtividade, Isso abre uma possibilidade emancipatória, mas em sua forma capitalista, da forma como surge, é o aumento do aspecto superfluo da população trabalhadora, e o aumento do precariado e daqueles custos de emprego. Esse desenvolvimento, além de expansões periódicas, exerce o reserva industrial com sua pressão para diminuir os salários. Além disso, questiona totalmente a demanda por um aumento total. Em vez disso, expressa de forma invertida a superfluidade de grande parte do proletariado. Muitas palavras, longe de aparecer como uma possibilidade linear, a possibilidade da extinção, trabalho proletário, importante, o surgimento da possibilidade de futuro normal, a produção de mais-valia não mais deve ser baseada no trabalho de uma classe oprimida, que é, ao mesmo tempo, o surgimento da possibilidade de um desenvolvimento desastroso, no qual o crescente caráter superfluo do trabalho é expressado como o crescente caráter superfluo das pessoas. O capital, portanto, gera a possibilidade de uma sociedade futura, de forma que, ao mesmo tempo, é cada vez mais destrutiva para a população do meu ambiente e a população trabalhadora. Como Marx observou, a produção capitalista só desenvolve as técnicas e o grau de combinação do processo social de produção e, simultaneamente, evitar as fontes originais de toda a riqueza, o solo, a natureza e o trabalhador. Esta é uma perspectiva do século XXI. Tornou-se evidente, considerando retrospectivamente, que a configuração social, política, econômica e cultural e da hegemonia do capital variou historicamente, desde o mercantilismo no século XVIII, através do capitalismo liberal no século XIX, o capitalismo fortista centrado no Estado no século XX e, agora, o capitalismo neoliberal global contemporâneo. Cada configuração do capital respeitou várias críticas profundas de exploração e de crescimento desigual, por exemplo, ou de modos de dominação tecnocráticos e burocráticos. Cada uma dessas críticas está incompleta. Como podemos ver, o capital não pode ser totalmente identificado com nenhuma das suas configurações históricas. Eu tentei diferenciar, por isso que o meu trabalho é tão abstrato, diferenciar entre abordagens que, apesar de serem substituídas, são críticas de uma configuração histórica do capital e uma abordagem que permite o entendimento do capital como um núcleo de formação social separável de suas várias configurações superficiais. A distinção entre o capital como um centro da formação social e configurações historicamente específicas do capitalismo tem se tornado cada vez mais importante. A fusão desses dois resultou em reconhecimentos seriamente equivocados. Quero que se lembre da afirmação de Marx de que a revolução social futura deve basear-se no futuro. Diferentemente de outras revoluções que, concentrando-se no passado, não conseguiram reconhecer o seu próprio conteúdo histórico. Com base nessa afirmação, o marxismo tradicional baseou-se em um futuro que não compreendia. Em vez de apontar para a superação do capital, se envolveu um reconhecimento equivocado de que, ao concentrar totalmente na propriedade privada no mercado, ocorreu a união do capital e de suas configurações do século XIX. Consequentemente, afirmou-se implicitamente a nova configuração voltada para o Estado, de tanto que surgiu da crise do capitalismo liberal. O marxismo tradicional tornou-se parte do avant-garde do capitalismo. A afirmação não intencional de uma nova configuração do capitalismo pode ser vista mais recentemente na referência anti-hegueniana à Nietzsche, característica de grande parte do pensamento pós-estruturalista no início dos anos 1970. Alguns argumentam que ele também utilizava um futuro que não compreendia. Ao rejeitar esse tipo de ordem centrada no Estado, a afirmação tradicional implicitamente afirmou, e ao focar no mundo do centro do Estado, fez isso de forma que foi incapaz de compreender criticamente a ordem global neoliberal que superou o capitalismo centrado no Estado, no Ocidente e no Oriente. As transformações históricas do último século, portanto, não somente revelaram as fraquezas do marxismo tradicional, mas também várias formas de pós-marxismo, mas, eu tento argumentar, que também sugerem a significância central de uma crítica de capitalismo para uma teoria crítica. ao buscar repensar a concepção de marxismo capital como um núcleo essencial da formação social, eu busquei e busquei contribuir para a reconstituição de uma crítica robusta do capitalismo hoje, que, sendo livre das amarras conceituais de abordagens que identificam o capitalismo com uma de suas configurações históricas, possa potencialmente ser adequada para o nosso universo social. Muito obrigada. Então, a gente vai passar aqui a palavra para o Jorge, encerrando aqui a nossa atividade. E a gente queria terminar lembrando aqui aos companheiros que um dia desse nós voltamos no site, saiu uma propaganda de um carro, falava-se de uma revolução na garagem. Os caras pegaram o carro e botaram o carro na revolução francesa e os Sampolote olhavam para o carro maravilhados. E o carro, então, da Revolução Francesa foi para Woodstock, Estados Unidos, se eu não estou enganado, agosto de 69. E as pessoas que estavam no Woodstock olhavam para um carro maravilhado, né? Uma cena muito bem feita. Cenas magnéticas, assim, que você ficava reparando. Do carro da Woodstock, ele foi para a luta dos negros, dos direitos civis dos Estados Unidos. E o carro tinha, era acompanhado pela voz do Martin Luther King. Portanto, apareciam os negros com a movimentação e o carro acompanhando a manifestação. E, evidentemente, que os negros olhavam também maravilhados para o carro. Certo? Esse carro passa pelo muro de Berlim. A cena da tacada no muro e a presença do carro é algo impressionante. Impressionante a imagem. Bom, rapidamente aqui, né? Aí, ao passar pelo muro de Berlim, né? Tem toda uma conotação aí. Os abraços, a alegria, a derrubada do muro, etc. O carro vai para a lua. E você vê o carro no retrovisor do astronauta que acaba de chegar. E os terráqueos acompanhando a manifestação, a revolução, não só na garagem, na terra, né? Naquele momento. Ou seja, qual é a linguagem? E vinha a música, o rock, muito bem feito, bonito. Não chore mais, não reclame mais. A revolução, agora. Revolution again. É a expressão. Muito bonita, muito bonita a imagem. E nós resolvemos encarar a peça publicitária. Né? Fizemos um texto em cima. Deu um problema lá no local onde a gente tem um programa de TV. Porque o dono ficou assustado com a possibilidade de botar a peça. E a gente ia mandar o cacete que nós mandamos, né? Então, o dono ficou impressionado com o negócio. Não permitiu a segunda tentativa, na terceira ele permitiu. E nós fizemos uma resposta. Qual era a ideia que a peça publicitária estava passando? Que havia uma compreensão da mitologia da revolução. Todos os momentos que o carro passava, havia uma superioridade em centro. Havia algo tecnologicamente mais avançado. Os hippies já podiam encontrar uma liberdade de ação e de viver no carro. Do ponto de vista da revolução francesa, havia uma opção muito mais avançada do que aquela revolução. Nos direitos civis, no muro de Berlim, muito expressivo essa ideia de que lutar contra o capitalismo não dá, não tem condições. O capitalismo é a opção, certo? E a revolução é a revolução capitalista, certo? Então, a peça, na crítica nossa, diz o seguinte. Nós estamos diante da mitologia capitalista. O fato de usar o carro, eu achei interessante, impocante, três minutos, dois minutos, algo assim. Ele passa essa ideia toda e a ideia é o seguinte. Nós temos uma indústria fortista de 1970. Nós tínhamos 30 mil trabalhadores nessa indústria. Você tem hoje uma indústria que tem 100 trabalhadores dos 30 mil. 29 mil e 900. Esse 100 produz mais, melhor e mais barato para disputar a concorrência. E, ao fazer isso, o capitalismo mostra a debilidade. Porque, ao produzir essa mercadoria, essa mercadoria entra na concorrência por um preço cada vez mais baixo. Portanto, por uma desvalorização do valor. Portanto, pela perda da substância do capital, que é a perda do trabalho. Essa situação mostra que nós estamos diante de uma mitologia capitalista. Há uma oportunidade histórica hoje que você pode enfrentar esse sistema. A crise é uma crise que é objetiva do sistema. O termo que eu repeti aqui no livro, na entrada, é que há uma situação quase objetiva para cima das pessoas. Há uma relação que vem de uma abstração. Essa abstração está em crise. Essa abstração real não tem o que oferecer mais à humanidade. Não há perspectiva, não há horizonte pelo capitalismo. Então, enrompe uma oportunidade de você pensar uma sociedade completamente diferente dessa que está aqui. Então, se essa oportunidade se coloca, eu experimento uma sensação muito forte ao conversar com ele, com você, daqui do meu lado, postando. Porque ele, lá nos Estados Unidos, nós aqui no Ceará, os companheiros lá na Alemanha, outros e outros países, indo para uma determinada análise, uma determinada pesquisa e se confrontam com uma leitura que abre uma perspectiva diferente. Então, companheiros e companheiras que estão aqui conosco no debate, vamos apostar nessa continuidade. Vamos ver se a gente vai ter um professor aqui, com o Benjamin, a esposa, uma semana, de fato. Benjamin, deixa graças quando eu falo nisso. Mas, vamos apostar nisso. E vamos tentar reeditar. Nós estamos com a ideia daquele seminário que nós fizemos aqui, em 2000. Há uma ideia de fazer no Rio de Janeiro. Fazer alguma coisa aqui que papoca no Rio de Janeiro. Essa experiência com o Postone lá vai incentivar os companheiros do Rio para essa possibilidade. E acho que nós deveríamos quebrar essa lógica pesada da política, dos sindicatos, da universidade, que nos mantém fechados, amarrados a uma ideia, a uma concepção que empobrece a discussão teórica no Ceará. Que nos limita, que nos prende, que estreita a possibilidade e a capacidade que nós temos de ampliar o horizonte, de abrir uma discussão realmente muito ampla, de fazer com que essa energia se multiplique. Porque, se a natureza está em ruínas, se o capitalismo está em ruínas, porque em ruínas ele leva a ruínas da natureza, o principal problema é que ele está arruinando o ser humano. Ele está atingindo fortemente o ser humano. Os seres humanos estão abatidos, estão sem perspectiva, se agarram a uma situação dentro do Titanic, estão desesperados e não há possibilidade de salvar mais esse Titanic. Então, o chamamento aqui no debate é que a gente se junte, discuta, crie um atmosfera aleijado. Não há problema de leituras diferentes, não há problema de um companheiro Leuís estar pensando aquilo, mas é preciso que junte, que a gente se reúna e debata e compreenda o que é que o companheiro está colocando. O Vitor fez a provocação comigo, com a gente e não com o Postone. Nós não estamos nem um pouco arrependidos da atitude que nós tomamos lá atrás. Nós estamos seguros de que foi correto sair da política. Foi correto sair do sindicato. Foi correto ter uma perspectiva para o movimento feminismo que não mudasse pela igualdade com o homem. que nós deveríamos pensar uma sociedade onde o papel da mulher não fosse aceitar a associação, ou então imitar uma sociedade do macho, porque a sociedade do macho é a sociedade do capitalismo, e o capitalismo não tinha perspectiva pela frente. Não adiantava ocupar terra se a ocupação de terra não representasse uma alternativa ao sistema capitalista. Nós saímos do bem bom, companheiros, e fomos com uma situação pior que um grupo poderia ter na opção daquele momento, há alguns anos atrás. Olhando para a trajetória, eu quero dizer que com toda sinceridade com os companheiros, a gente se sente leve. Nós não estamos comprometidos com isso que está aí. Nós estamos num esforço imenso, no sentido de que essa discussão política se irradie, não só para o Brasil, mas para o mundo. Então, encontrar um companheiro lá que nos condrisse, encontrou essa aspiração, sem saber da nossa existência, e que nós aqui o trazemos para fazer essa discussão, é a convicção, mais do que concreto, de que um outro mundo é possível. E a gente aposta nisso. E a gente quer contar com vocês, nos criticando, debatendo conosco, mas abrindo uma perspectiva, porque se o movimento social está sem perspectiva, se os partidos se encontram e na política não encontram resposta, é porque essas categorias do capitalismo estão exportadas. Portanto, a crítica categorial que ele pega, que o Kurtz pega, que outros tantos pegam, é decisivo nesse momento, para que você possa pensar o movimento social de um novo tipo, mas não um movimento social que não esteja desinteressado do sofrimento que o movimento social também está passando. Nós estamos solidários à greve dos companheiros, nós queremos ir para a luta do ponto de vista da questão ambiental, mas nós queremos, nessa discussão, dizer para os companheiros que esse movimento está esgotado. Eles não têm perspectiva para oferecer, porque eles fazem parte de uma lógica que está morrendo. O capitalismo, objetivamente, não tem completamente resposta para ele. Ele entrou num esquema de lógica, na abstração, que ele mesmo está criando as condições para a sua autodestruição. O ser humano pode, se ele compreender isso, entender que a emancipação é uma construção da consciência. Nós temos que ter consciência desse processo. Portanto, uma crítica que ponha abaixo esses alicerces e seja capaz de, na sua organização, objetivamente, pensar uma estrutura de funcionamento aberta, arejada, ampla, diversificada, mas que abra a perspectiva do ponto de vista não da mitologia capitalista que está morrendo, mas de uma perspectiva de uma sociedade emancipada que a gente insiste em bater na expressão do Marx da emancipação humana. Que o postou e puxa no rio. Então, professor, uma alegria estar com você aqui, de novo. Obrigado. Obrigado.